E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo Vamos jogar essa B-Pank 1237 E eu acabei de gravar um vídeo aqui, né? E eu vi que tinha uma missão bem aqui pertinho, né? Uma missão secundária Eu quero ir lá pra ver o que que tá É... o que que tem nela, né? Cadê a moto? Tá bem no outro lado ali Vou tentar fazer umas missões Nessa região aqui, ó Que quando eu achei essa missão aqui, né? Vamos ver se eu faço outras aqui, ó Tem uma aqui que eu vou fazer agora De repente eu faço essa daqui Mas é essa aqui, né? Saiu um pouco da cidade, né? Pelas missões que tem por aqui Opa, a moto tá aqui Vamos lá Eita, tá ruim Aqui dentro Vai sair daí Acho que uma carona do Stavro Eita Morri Caralho, meu Eu não sei o que aconteceu Eu vou descer aí um pouquinho mais longe dali Pra ver Exatamente o que aconteceu ali Não sei se foi bomba Se foi uma mina que eu Fizei, né? Pode ter sido isso aí também É caramba Começar o vídeo já morrendo assim Até parece que estão jogando Dark Souls Tá, vamos lá A verdade, hein? Deixa eu fazer uma coisa aqui antes Interessante As mansões de pistola Pronto Vê, tem um pedido bem diferente Preciso que você leve o corpo do Travel Brass Pro endereço que mandei A vida desse corpítio aí Foi tirada por uma bala dos espectro Os pais do cabra não podem enterrar o filho Até o corpo chegar Você pode agilizar o esquema Botei todas as informações que você precisa Beleza, vamos lá Foi aquele negócio ali Ah, foi uma mina mesmo Ah, interessante O cabelo O Trevor Tá igualzinho uma peneira Olha, foda-se E o Trevor? Merda Tira o gelo pra você querer Destaco Por eu Tira o gelo Olha 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 Tô louco, jogando no fogo, bicho É, é, calma aí Já era É, tô pesado agora Pegar umas coisas aqui primeiro Eu já vou me desfazer delas Tem roxinho Aí Vai embora Vai embora Tem uma dose aqui diferente, hein Vou usar ela depois Acho que peguei muito ar, né Quase foi errado Acho que é normal Ponto, foi Tá aqui em cima Eu vou subir Acho que tem que ser do outro lado, né Ah, posso pular aqui, né Aproveitar pulo duplo Pega Tá aí, tá aí Vai estranho isso aqui é estar aqui em cima, cara fora que ele está aqui só se vai dizer que ele esteja embaixo o nosso bloco está aqui é estar aqui e aí e aí o que é que é ele? é está ali beleza bota ele nas costas vamos para casa Trevor os pais do Trevor podem finalmente fazer um enterro adequado para o filho valeu de verdade contrato encerrado beleza beleza vamos para isso aqui para baixo, né ah, aqui ó aqui ou está aqui vamos para essa e aqui é o começo do jogo, né vamos para a parte da perseguição eita o aí o o o o pedrão o 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 já vi que nem é problema para você beleza só foi em guia o tio eita sai eu quero lançar uma de goku aqui a loja aí e aí o pedrão e aí 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 Serviço novo, a MainTag prendeu um trago grande chamado Bruce Welp na torteira, um amigo dele está no pé. Obviamente o cabra quer alguém para fazer o trabalho justo para botar o Bruce no caminho da liberdade. Bandeira de informações. Morre. Isso aí é feio. Eita, está acabando a munição. O fato dessa arma é que ele gasta muita munição nessa pistola. Oxi, tinha um cara aqui que desapareceu. Acabem com medo. Isso aí é feio. Sai. Sabe o que é engraçado? Aqui no deserto, o jogo roda com um FPS mais alto. Não digo aqui com um FPS certinho, mas bem mais alto do que em qualquer outro lugar. Então, o combate aqui está muito melhor assim. Muito mais dinâmico. Ele está com FPS alto, sabe? Ai, caramba. Corre. Sai. Vou morrer. Sai daqui. Sai daqui. Caralho que tem momentos aqui que ficou com muita coisa que cai o FPS, né? Mas... Ele se mantém um pouco mais alto normalmente. Sua porra. Caralho, vou morrer. Corre. Aplausos. Calabas. Caralho. Na hora do... Está aí, agora. Encontre Bruce no local. Vamos matar esse sniper aqui. Para errar o seu saco. Eu vou matar. É. Nele. é pesado e aí e aí e pegar essa doce para cimentar como é ela Vou ver aqui embaixo Aí Tem só uma galera aqui O Arty me mandou O Arty? O Arty Crane? O próprio, mas não canta a Vitória ainda A gente tem que sair daqui Tá, tive uma ideia Tem um furgão no estacionamento Tá vazio Dá pra pegar, mas só tem um problema Tá vendo aquela porta ali? Precisa de autorização Olha a sala no escritório O oficial deve ter um caco de acesso Você tá aqui há muito tempo Vem me seguindo, bora Não precisa ficar repetindo Vem, cara, vai vir não? Eita, roubou Não, tá aqui Aí Foi isso Cheguei, cara Não cobrou E aí E aí Não precisa esperar E aí O suficiente pra eu comprar uma passagem pra você vazar daqui E me agradece depois, tá? Porque agora a gente tem que seguir o rumo Ah, ouve? Se um dia você quiser sair de Night City Toma cuidado nas fronteiras Os acidentes lá são sempre fatais Ah, pô, né, missão? Esqueci Tô ligado Você salvou o Bruce Mas podia ter feito na sordina Até a próxima Bom, então é isso, né? É... Fica por aqui, né? Espero que tenha gostado desse vídeo, né? Se você gostou, deixe seu like Compartilhe com seus amigos E se inscreva aqui no canal, se você quiser Eu sou o Guilherme Garcia E até o próximo vídeo Tchau